Eu estou aqui nesse papel chato de ficar cortando as pessoas. Não, acabou o tempo. Nós teremos agora a palestra do Mário Tito, que é mestre aqui pela Rural. Defendeu a dissertação em abril desse ano. E ele vai falar sobre Hume, acerca dos critérios de crença na filosofia de Hume. Assim, nós teremos agora mais quatro palestras, e ao fim dessas quatro palestras nós teremos um coffee break de verdade, segundo o professor Robson. É, primeiramente... Será que eu consigo falar assim? Será que eu consigo apresentar assim? Não, né? Não? Assim fica melhor. Eu queria agradecer já aos professores organizadores, o professor Alessandro. Ele esqueceu de dizer aqui, mas ele foi meu orientador no mestrado. A todos presentes. Eu, infelizmente, não consegui fazer slides. Eu gostaria de ter feito, acho que ia ficar um pouco mais didático. Eu vou pedir perdão antecipadamente, porque talvez a minha apresentação fique um tanto quanto monótona. Eu vou tratar de critérios probabilísticos na filosofia do David Hume, mas com relação a dois tipos de questões de fato específicas. Basicamente, essas duas questões de fato, as duas naturezas dessas questões de fato seriam os juízos milagrosos, de cunho milagroso, e os juízos de cunho histórico. Eu vou dividir minha apresentação em uma introdução breve, que eu vou explicar basicamente a importância da história para o Hume, o que o Hume compreende, como ele compreende a história como fio condutor da construção da sua ciência do homem, aos moldes da física newtoniana, como ele pretende na introdução do Tratado da Natureza Humana. E depois eu vou explorar a impossibilidade de um milagre segundo a própria filosofia dele. O próprio sistema do Hume vai apresentar para a gente, de certa forma, critérios que poderiam indicar para a gente por que a crença em um milagre não é prudente. Ela não é prudente. Então, o meu texto se apresenta basicamente como uma espécie de defesa a possíveis ataques de Humeanos naturalistas. Tá bom? Eu vou começar aqui. Eu vou tentar fazer a leitura explicando aqui ao longo da explanação. Tá bom? O principal objetivo da gente é apontar de que forma, no contexto da filosofia de Hume, o assentimento das crenças acerca de questões de fato que reportam supostos eventos milagrosos e aqui eu entendo como... Eu entendo, não. Hume entende como eventos milagrosos a subversão de uma lei da natureza, de uma lei natural. Ok? Um milagre. A subversão de uma lei natural. Pode ser compreendido por uma análise probabilística. Através de um exame desta natureza podemos demonstrar, seguindo os critérios da epistemologia do autor, que a crença nessas questões de fato e questão de fato para o Hume, só para ambientar, é tudo aquilo que o oposto não gera uma contradição. Ok? Questão de fato, eu posso conceber... É qualquer juízo que o oposto não gera uma contradição. Sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Se eu soltar esse copo aqui, eu posso conceber que ele vai pairar. Bem, eu juro que eu não acredito nisso, mas eu posso conceber isso. Portanto, é uma questão de fato. Isso se difere das relações de 10. O que são as relações de 10? Aquela que, por contrário, gera uma contradição. Sei lá, 2 mais 2 é igual a 5. É possível compreender essa minha tese por dois critérios. O primeiro é a qualidade do testemunho e a autoridade de quem nos oferece um relato. E o segundo seria a natureza desse relato atestado. Então, o que faz a gente crer ou não em um juízo de uma questão de fato? Dividir em duas partes. O testemunho e a testemunhar. Quem nos conta isso e a natureza do evento. É importante ressaltar que Hume se apoia no costume e na conjunção constante para gerar crenças em eventos não observados. Isso pode ser notado, por exemplo, nos relatos históricos. Não seria exagero admitir que a história é um elemento constituinte para o projeto Humeano de criar uma ciência do homem aos moldes da física newtoniana. A partir de relatos históricos, o homem poderia demarcar o que se entende por cultura, conservar uma herança intelectual, entre outros pontos. Uma maneira, e talvez a única, permito o exagero, de se dispor e usufruir de vivências do nosso antepassado seria por via dos relatos históricos. A história permite que tenhamos acesso a fatos do passado remoto e através desse conhecimento possamos, entre outras coisas, 1, evitar repetir equívocos, 2, compreender melhor nossa atual situação, e 3, ampliar o nosso conhecimento sobre o mundo. Ao considerar a brevidade da vida humana, se nosso acesso a eventos passados fosse apenas através da memória, seríamos eternas crianças do saber. É a história que permite o homem conhecer eventos de um passado distante e depositar assentimento a relatos de grandes homens e de suas contribuições. A pergunta que fica aqui é quais são os critérios que fazem com que a gente deposite crença em determinados eventos históricos? Quais são os critérios que fazem a gente dar crédito a uma história do tipo? Sei lá, Cabral aportou aqui e, em certa instância, duvidar que um homem foi capaz de voar sozinho. Quais são os critérios que fazem isso? Ambos são questões de fato, ambos são possíveis, são concebíveis, e por que a gente deposita a crença nos primeiros de uma maneira mais direta, está mais forte, e, no segundo, as provas, as evidências, elas têm que ser um pouco mais fortes, porque essa transição não se faz de maneira direta. É a partir do papel da crença que entra em cena a nossa discussão central. O que nos leva a depositar assentimento e a crer em determinadas narrativas históricas? Qual é a importância do testemunho para elas? São essas questões relevantes que servirão de orientação para as minhas questões subsequentes. Por possuir essa capacidade de transportar os homens a eventos distantes e fazer com que os indivíduos não sejam eternas crianças relativamente ao saber, ou seja, não dependam apenas de sua memória individual para ter acesso a questões de fatos passadas, a história possui credibilidade e normalmente depositamos nela assentimento quando se apresenta de forma coesa e sedimentada. O que eu quero dizer aqui de forma coesa e sedimentada é quando o construto histórico narrado está com as pontas bem recortadas, eu consigo compor no meu entendimento de forma simples o que está ocorrendo, o que está sendo narrado para mim. Em contrapartida, não damos alto grau de credibilidade a relatos de milagres. Na medida em que crer em tais relatos ficaria muito mais atrelado a superstições e a certa inocência. Na medida em que crer em algo não corriqueiro, não se apresenta de forma tão fácil como o contrário. Lembrando que, você poderia fazer uma objeção a mim dizendo, mas Mário, existem pessoas que efetivamente crêem milagres, mas aqui eu estou partindo do pressuposto do Hilme, e o Hilme vai dizer, ainda na sua sessão 10 da investigação, logo no segundo parágrafo, o seguinte, o homem prudente, portanto, regula suas crenças a partir das evidências. Não sei se prudente é a melhor tradução, mas tudo bem. As motivações para crenças mais fortes na história, relatos de questões e de fatos não milagrosos, passariam por um crivo probabilístico que contaria com as nossas experiências anteriores. Em última instância, é possível dizer que o nosso ponto pretende analisar a relação entre juízos milagrosos através dessas duas questões. Primeira, o indivíduo que narra o evento possui confiabilidade para que eu possa acreditar no que ele atestou. E a segunda, qual a probabilidade, tendo em vista minhas outras experiências e crenças desse evento ter ocorrido de fato? Então, vamos tentar fazer isso agora apontando primeiro sobre os milagres. Na sessão 10 da investigação sobre o entendimento humano, Hume aborda essa temática, a dos milagres. E tal sessão nos oferece duas investigações. A primeira trata da possibilidade da verificação da ocorrência de um milagre. E a segunda aborda a questão do testemunho. Ou seja, Hume está preocupado com a possibilidade da validação e justificação da existência de milagres. Temos a experiência como grande guia das questões de fato. Entretanto, se sabe que elas não são infalíveis e podem porventura nos conduzir a alguns equívocos. Alguns eventos se mostraram constantes e uniformes, outros se mostraram constantes. Porém, em certa medida, acabam por frustrar nossas expectativas quando fogem um pouco do esperado. Existem ainda aqueles efeitos que se mostram completamente previsíveis. O que isso significa? Significa dizer que as questões de fato nos entregam todos os graus possíveis de segurança e insegurança. E de acordo com a filosofia de Hume, como eu disse, a gente deve regular nossas crenças a partir das evidências. Devemos caminhar com prudência e nos apropriarmos de eventos passados para que seja possível encontrar pontos confiáveis para nossas expectativas e crenças. Novamente, eu pauso aqui e falo de que forma a gente encontraria esses pontos de demarcação. Com hábito, não de outra forma. Os fenômenos apresentam diversos graus de uniformidade que reforçam nosso hábito e expectativas. E tal regularidade é o que motivaria uma previsão de raciocínios probabilísticos e repetição do futuro com base no passado, que se apresentou de forma regular e uniforme à experiência. Com relação à probabilidade que determina a nossa expectativa de ocorrência em alguns eventos, se apresentam como possuidores de uma menor chance de ocorrerem. Os milagres se apresentam como uma menor chance de ocorrerem. Eu explico por quê. Na medida que milagres são questões de fato, o Hume vai defender que não há vou tentar pegar leve. Não há nenhum povo completamente familiarizado ou civilizado o suficiente ou então testemunhas que não teriam nada a perder que tenha justificado o milagre. O milagre sempre são relatos de outros e de outros e de outros. Quando eu falo para vocês que Cabral chegou aqui em 500, foi um evento único, assim como o milagre também. É possível duvidar disso, mas é comum, é corriqueiro, é regular que um barco chegue até o novo continente. Mas quando eu falo que um homem voou ou que um homem foi capaz de mover uma montanha com os dedos, bem, essa transição entre o fato narrado, entre o evento narrado e a construção das imagens que a gente faz no nosso entendimento, ela não é feita de forma direta. Ela não é feita de forma direta. Em outras vezes eu não vi isso acontecer, não é corriqueiro para mim. O meu arsenal de experiências, o meu paiol de experiências, ele não tem esse tipo de afirmação por mais que eu consiga concebê-la, eu nunca vi um homem fazer isso. E eu já vi homens aportando com os barcos aqui. O Rumi vai apontar também quatro problemas acerca da credibilidade dos testemunhos miraculosos. Ainda na sessão 10, ele apresenta esses quatro. Em última instância, não existem boas justificativas para a existência de nem ao menos um milagre. E a primeira razão para a tua afirmação é em toda a história nenhum milagre foi presenciado por um número suficiente de homens de cultura refinada, educação e credibilidade tão vastas que ao mesmo tempo tivessem uma reputação tamanha, que eles temessem o descrédito se fossem pegos em uma mentira. Além disso, o fato narrado por testemunhos miraculosos jamais ocorreu em um lugar tão conhecido e de tão fácil acesso que caso fosse mentira seria facilmente desmascarado. Se algum fato unisse todas essas ocorrências, ocorrer em um local de fácil acesso e ser presenciado por pessoas cultas eruditas, seria possível ter algum tipo de justificação para possível assentimento a milagres. A segunda razão apresentada por Hill me refere-se a uma espécie de propensão dos homens a acreditarem em eventos miraculosos. Teríamos, de certa forma, um prazer em dar crédito a relatos quiméricos de viajantes, por exemplo, e suas descrições de criaturas mágicas, homens e costumes exóticos. Todavia, quando se trata de unir a propensão do homem a um espírito religioso, segundo Hill, não há mais bom senso que valha. Aparentemente, os entusiastas de uma religião qualquer tendem a aceitar com facilidade as narrativas que fogem de um rigoroso crivo epistêmico. Provavelmente, os partidários de alguma dessas crenças abrem mão de suas capacidades de julgamento ou até mesmo são tomados por uma paixão ou imaginação que foge totalmente ao seu controle. Segundo Hill, a credulidade dos devotos aumenta a imprudência dos narradores. E a imprudência destes subjulga-lhes a credulidade. Um homem que não esteja anestesiado pelas paixões da religião e esteja com suas faculdades operando de maneira sensata, jamais se deixaria levar por essas interpéries. Aqui parece um caráter meio antirreligioso do Hill, mas... Bem, depois a gente pode falar sobre isso. E aqui eu vou para o terceiro argumento. A terceira razão para indicar que a gente não tem boas justificativas para cremos em relatos milagrosos ou sobrenaturas é o fato que esses eventos sempre se dão em nações vou usar a palavra que o Hill me usou mais ignorantes. Com o Hill como o Hill nos diz não temos nenhum relato milagroso oriundo de um povo civilizado. A gente falou isso a outra hora. as figuras mágicas vão perdendo relevância e até mesmo crédito quando os períodos menos ignorantes da sociedade se sucedem. Os primeiros homens que relataram e acreditaram nas narrativas mágicas possuem um grau de esclarecimento e instrução menor que os homens de hoje. Enfim. A quarta e última razão é um pouco mais fraca, ele diz que não existe nenhum depoimento a favor dos milagres, nem mesmo daqueles que não foram desmascarados. e ele vai posicionar bem. Na verdade quando o autor indica essa quarta razão eles apontam uma espécie de aceitação de milagres de uma religião e a rejeição de milagres de outra religião funcionando como uma espécie de movimento equivocado. Ao atacar e tentar derrubar um sistema miraculoso rival se atinge o próprio sistema o que o Hillman está dizendo. Se demos crédito a um milagre operado na religião X qual o critério utilizado para rejeitar o milagre operado na religião Y? Para sermos consistentes e considerar-se todos os testemunhos de milagres como igualmente críveis parece que somos forçados a aceitar ou de outra parte rejeitar qualquer milagre. E aí ele deu essas quatro saídas para a rejeição dos milagres e eu vou apontar aqui agora rapidamente de que forma o Hillman vai dizer para a gente que o discurso pode funcionar como uma espécie de elo entre a crença ou não então de que forma um discurso bem construído ele pode funcionar como critério para a crença em um juízo histórico e de que forma o homem prudente regula suas crenças pelas evidências. Empiristas clássicos como Hillman e Locke fazem uma espécie de psicologia ou genealogia da probabilidade ao se perguntar o que nos leva a crer e dar assentimento a determinadas questões de fato. Esses autores possuem recomendações de como devem ser os relatos que mereçam nossa crença e sentimento. Existem regras gerais que aparecem como generalizações confiáveis para previsões posteriores com base no critério da experiência constante ou, no caso do que nos interessa, que são conhecimentos de fato do passado, são critérios ou regras acerca dos relatos e condições particulares são proferidos e nos induzem a crer em determinadas afirmações. A crença se dá a partir de uma conjunção constante de determinados eventos e a nossa habituação a eles. A probabilidade nos que lhe concerne produz uma influência na crença dado que observamos eventos se repetirem em maior ou menor escala do que outros. Tais eventos prováveis adquirem graus de força tais quais somos levados a dar-lhes assentimento. O que eu quero dizer com isso? É que ao formar a crença com respeito deles não ocorreria de maneira diferente tratando-se de um juízo histórico ao qual podemos ou não dar crédito a sentimento. Não se pode deixar de lado as particularidades do indivíduo para o aceite ou não de determinados juízos como tratado anteriormente sobre os milagres. Determinados grupos sociais acabam por dar assentimento aos fatos que parecem reais. A ingenuidade de um povo e o excesso de credibilidade de um narrador são fatos que poderiam influenciar tais crenças. Podemos tomar como exemplo o período grego no qual as narrativas fantasiosas de Exílio e Homero reinavam bem como o teatro grego possuía uma função pedagógica de entretenimento ao mesmo tempo. Agora minhas últimas perguntas e eu vou tentar deixar a minha hipótese aberta eu juro. Falta pouco. O que faz com que o indivíduo acredite ou não em um evento histórico narrado a partir das palavras do autor de um livro? A reputação do autor? O grau de coerência do texto narrado? A aceitação social que o evento possui dentro de um determinado grupo social? Ao analisarmos a história tendemos a ser desafiados por nosso arsenal de experiências e com a ajuda dos princípios associativos a saber semelhança contiguidade e causa efeito somos conduzidos a unir ideias e ir montando cenas personagens e acontecimentos acerca dos fatos narrados historicamente na medida em que nosso entendimento é auxiliado pelos princípios associativos e pela imaginação a criar eventos que se apresentam como plausíveis em nossas experiências. Os grandes eventos históricos passam gerações e são tratados como irretocáveis possuem como principal característica um discurso uniforme a partir de todas as fontes além, é claro, de uma consolidação social uma razoabilidade no ocorrido e justificativas confortáveis para o crime probabilístico que regula nossa crença na medida em que as experiências distintas das habituais produzem uma crença imperfeita e a partir do hábito somos levados a concluir que em geral os casos que não tivemos experiências devem se assemelhar aos casos que nós tivemos a nossa experiência faz possível portanto compreender que não é apenas a fantasia contida em passagens extraordinárias ou mágicas que determinam nosso sentimento mas sim uma espécie de propensão do indivíduo a sentir aquilo que lhe é mais confortável intelectivamente o que é mais fácil ser digerido pelo entendimento nesse aspecto a probabilidade funciona como uma espécie de balança que tende sempre ao que nos parece mais prudente e nos conduz às crenças naquilo que se torna mais forte e vívido de acordo com nossas experiências de outrora ou segundo Hume e assim o homem prudente como eu já havia dito regula sua crença pelas evidências finalmente podemos compreender de que forma a crença em questões de fato na filosofia de Hume passa pelo julgamento probabilístico de nossas experiências tal julgamento é o critério capaz de distinguir o que é razoável ou não para se crer pautando-se sempre como o mundo funcionou até então basicamente só para eu fechar a única coisa que o Hume pode garantir para a gente a partir da sua filosofia é o que aconteceu até então além disso eu crio expectativas essas expectativas são fundadas a partir do meu hábito então é uma filosofia do hábito que constrói crenças nos indivíduos e essas crenças se apresentam se consolidam a partir de uma regularidade nas ações que o indivíduo experiencia muito obrigado então o tempo para perguntas minc mí Obrigado. 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 Primeiro, quando eu falo da impossibilidade, talvez não, certamente eu usei um termo um pouco exagerado, seria a não prudência na crença em um milagre, aí eu acho que melhora. Possivelmente foi o que eu estava falando logo no começo, de maneira introdutória, mas eu concordo plenamente. Obrigado pelas objeções, professor. E sim, alguma coisa que eu passei por cima, que eu não falei devido ao tempo, seria também não só dos eventos milagrosos, mas dos eventos extraordinários também, a dificuldade na crença neles, sei lá, algo que não é mágico, não necessariamente mágico, mas que a transição para essa crença é um pouco mais complicada. Posso, sei lá, eu tenho um dado aqui de seis lados, a professora Débora escreveu um artigo sobre isso, e eu vou lançar ele aqui nove mil vezes, e nove mil vezes ele vai cair com o seis virado para cima. Então, também é um movimento que dificulta a crença, né, porque a probabilidade disso acontecer e tudo mais. Mas eu concordo com essa objeção, talvez eu tenha que alterar isso no texto com a relação entre as ficções e os relatos históricos, e é que eu fiquei muito preso nos milagres, porque eu queria dar um enfoque na sessão 10. Sim, sim, como um evento extraordinário, como um evento extraordinário que pode ser provável. Sim. 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 E a luz? Não, é enganado. É enganado. É bom.